Conheci um milionário, morador de uma mansão Muros altos que rodeava quase todo o quarteirão Um casal de capa preta, sangue apurado alemão Vigiava a grande casa Desde os fundos até o portão Quando a cachorra criava, oh meu Deus que juliação Pois ninguém se conformava com a atitude do patrão Eu ia na ninhada, sepava a afiação As fêmeas ele matava Só os machinhos que não Mais um dia ela deu cria Lá no canto do porão O seu dono logo cedo foi fazer a separação Encontrou quatro machinhos na ninhada lá no chão Oh, não vê nenhuma fêmea Sorriu de satisfação Como é a natureza Veja o instinto do animal A cachorra foi sabida dando exemplo fatal Escondeu as suas filhas lá no fundo do pintal Quando foi no outro dia Ele ouviu um choro vingar Ele foi pra chegar perto Mas não pôde aproximar A cachorra desceu Fez o dono respeitar O que Deus pôs nesse mundo Só ele pode tirar O exemplo da cachorra Foi pra ele uma lição Ela fez papel de gente Ele fez papel do cão E depois do papel de gente Mas não ganhou